De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena, tão sereno e sonha De onde é que salta essa voz tão risonha Na chuva que teima, mas o céu rejeita No mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgata, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda De onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória É sede os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Esfuma as ondas, águas do teu mar Relaiá Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda De onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória É sede os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Esfuma as ondas, águas do teu mar Relaiá A tua voz macia placas do teu mar E espalha cores vivas pelo ar E espalha cores vivas pelo ar